Um tiroteio em uma escola da Geórgia, nos Estados Unidos, deixou ao menos quatro mortos. Nove pessoas foram hospitalizadas. As imagens aéreas mostram uma multidão de estudantes do lado de fora da escola que fica na cidade de Winder, nos arredores da capital Atlanta. O procurador-geral dos Estados Unidos informou que o FBI, a Polícia Federal do país, está no local. O suspeito foi detido, mas ainda não se sabe o que teria motivado ele e nem a identidade das vítimas. Obrigado.